Irmão, só que dessa vez eu vou jogar sozinho pra dar a soca ou na Factors Cês sabem, daquele jeito assim ó Usando meu toquinho de recompensa E tá, 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 tá E tá, 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 tá Cês viram que a Garena Ela diminuiu a munição da... O tiro da Famas e eu acho que foi da... Da... Como que é o nome? Da... Do Lança Entendeu? Voltamos aqui, eu pausei pra não ficar muito demorado pra vocês E vamos dar socão na Factors dessa vez Vamos tentar fazer uma amizadezinha pra matar os caras Mas vamos ver se vai dar certo Cês tão me achando noob, mas eu só comprei essa prancha Cês acreditam? Por causa de um noob, de amigo E depois, o próximo vídeo vai ser de Roblox Só pra avisar Eu amo Roblox e Free Fire Eu quero fazer... Ó, se eu morrer, mano Vou ficar tão puto que eu paro de fazer vídeo por YouTube Eu vou fazer Tentei de soco Que é... Que é... Tipo é um gato... Tentei, 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 cara Tentei, tentei Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Amizadezinha, amizadezinha, amizadezinha Amizadezinha, filho, amizadezinha Não quer amizade? Então vai se ferrar Toma Ó a menininha Rabicó Aqui ó, a menina Rabicó Ih, vai somar um capa Ó, ele vai matar a menina mesmo E voltamos aqui No último vídeo eu morri Então eu vou ter que fazer a continuação Pra matar aqueles caras Sabe, vai ser difícil, né? Não, não vou parar de gravar nada, não Eu tô aqui Vamos fazer aquela paradinha rápido Pra não ficar muito demorado pra vocês Que a bateria deve tá baixa Eu sei se foi fazer vídeo quando a bateria tá baixa Daí vocês não querem ver o vídeo Então vamos arrumar aqui meu coisa E eu vou pausar pra vocês E arrumei o meu negócio aqui Mas não arrumei todo ele, não Arrumei metade Porque da última vez meu irmão Foi fazer vídeo no meu celular E bugou tudo Ah, quando eu quero dar soca na Factores Cair nesse mapa Merda Vamos ver como ficou Meu Deus do céu, ele nos salvou Eu não sei, tá isso aqui pra cá Diminui Aê Tá aí pra cá, tá aí pra cá E a mira tá normal O que mais aqui Tem que tá aqui embaixo Salva Deu Ai, ai Então galera Vamos cair lá Na ponta de Brasil Porque eu não quero morrer rápido Eu sei fazer vídeo Mas eu não quero morrer rápido Eu sou noob Vocês não entendem Quem quiser fazer vídeo comigo É só postar o seu nome lá O seu nick do Free Fire Eu jogo uma partidinha Eu vou fazer de tudo Pra não deixar vocês morrer E vocês tem que fazer de tudo Pra não deixar morrer E o próximo Como eu falei no começo lá do vídeo Vai ser de Roblox Não sei se vocês gostam Não sei se vocês gostam Mas eu quero fazer Vocês me desculpa né Não, como assim Tá brincando É porque eu confundi com a 12 velha Confundi com a Spar Eu falei Spar e era a 12 velha De novo Vocês viram como eu sou meitor Agora vocês viram né Agora não sei se eu fico Olha o Zé Carro que eu falei pra vocês galera Olha o Zé Carro Eu vou dar um tetei nesse cara Onde que ele tá Mano, eu vou subir um capa nele Se eu ver ele Gente, nem imagina Tô sem kit Ai, eu tô sem colete Olha o Zé Carro lá Que eu falei pra vocês galera Onde tem uma tirolesa pra mim Pra 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 Brasil Calma aí Calma aí Pra que diminui isso É isso Meu Deus Já buguei tudo ali Cheguei direitinho Onde que eu queria chegar Deixa eu pegar arma aqui Que eu tô com medo Tô com medo Morreram Gente, já Meu Deus Olha o coletivo Pra Fortalecer Gelzinha Pra Fortalecer Meu Deus Grosa Como que uma pessoa Não ia pegar grosa Meu Deus Galera Como que uma pessoa Não ia pegar grosa Mano Uma Mira 4x Pra Grosa Ai sim Que eu gosto Me fala Vocês não gostam De mira 4x Na grosa Galera Eu falo Meio Eu falo Meio Errado Aqui é Brasília Já Quando eu quero ir pra Brasília Ah, merda Isso daí aparece Porque eu tô chegando Vou mupar meu colete aqui Até que essa daqui Tá demorando, né Pra eu morrer Vamos virar um zeca Um zeca Um zeca Rainha aqui Pei, pei Pei, 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 pei Mal, mal, mal mesmo Eu não sei que ele não é pai Não, não, não E ela até quando eu tô falando Entendeu? Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Se quiser conversar comigo Se quiser conversar comigo Se quiser conversar com o outro Normal Entendeu? Ah, não Ah, não Eu não despedi Ele é pai dos meus filhos Eu só tenho uma consideração Um pouco a mais de consideração Não, então É quase uma gratidão Pra ele ser dado Essa vivência contra ele Se eu não fosse o meu filho Eu já teria me matado A mão de pé A mesma gratidão Que tem quando o Júnior O Marcos e o Júnior Me irrite Às vezes Como uma Sua Eu tenho uma gratidão também Entendeu? Pelas crianças A gente vai falar assim Ah, eu Não quero morrer não, galera Então eu vou sair dali O cara acha que eu tô ali ainda Lá Se você mora Eu adrepo Não sei se eu sei dar o perdão Eu não sei Eu sei Olha, tá tão pertinho Vai ter alguém lá Olha o que eu tô te falando que vai ter alguém lá. Só tô ruxando porque eu quero matar. Deixa eu ver se não tem ninguém vindo pela tirolesa aqui. Não. Só vou ir porque eu quero matar. É o que eu tô te falando. Porque é o que não tem ninguém. Todas as mulheres que se aproximam dele ela não fica... Tipo, a Mariana. Eu não sei se eu sou. Eu não queria comentar contigo. Mas a Mariana pegou o Guilherme. Tipo, daí... Daí ela pegou o Guilherme e tipo, a Mariana ela falava com a Mariana. E depois que ela soube... Depois que ela soube... Porque eu não falei assim, não. Chegar aí a amiga... Não, como isso, mano? E daí... Bah, galera, foi difícil. Olha, olha, olha. Ó, hacker. Ó, hacker. Vocês viram isso? Ó, 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 ó. Meu Deus, que hacker. Não, vou até denunciar depois dessa. Não, convite não. Convite não. Fiquei errado. Mano, denuncia a pessoa e mandei convite. Fiquei meio sem falar com vocês e chegou até o que eu queria. O minuto que eu queria e falou.